Fala galera, tudo bem? Aqui é o Matias do Iniciativa Xadrez. E hoje, antes de começar a falar sobre xadrez, eu queria falar um pouco sobre xadrez. Eu queria agradecer a Central do Xadrez, a página no Facebook Central do Xadrez, por ter dado um pouquinho de suporte, quer dizer, é um pouquinho assim, eles fizeram uma publicação falando do meu canal, que é um canal com alguma relevância, estimularam o pessoal a me dar um pouco de apoio, mas para mim isso é bastante. É a primeira vez que uma página em relação ao xadrez que eu não conheço publica alguma coisa minha e dá um estímulo assim tão grande. Então eu queria agradecer a Central do Xadrez por ter gastado seus 5 minutos aí comigo. Ajudou bastante, eu estou realmente muito agradecido. E agora vamos para o que interessa. Então, hoje é o terceiro dia da Copa Sinkfield. A gente teve... A partida que eu vou mostrar para vocês é do segundo dia, foi de ontem. Então, Topalov vs Nakamura. Foi uma puta partida. Mas antes de falar dessa partida, eu quero só fazer um heads up de como que está o torneio, de como que está a Copa Sinkfield. Então, em primeiro lugar, está o Topalov com 2,5 pontos de 3 possíveis. Então, ele empatou o jogo de hoje, o jogo de hoje, terça-feira. A partida que eu vou mostrar para vocês é que ele jogou contra o Nakamura, ele venceu. Em segundo lugar, empatados, estão o Anishkiri, o holandês, o mais jovem do torneio. O Levon Aronian, que está se reerguendo do túmulo, que ele teve um ano horrível no xadrez. O Magnus Krausen, que perdeu a primeira partida para o Topalov. Na sequência, o Wesley Su, com 1,5 pontos de 3 possíveis. Ele perdeu uma partida, venceu uma partida e empatou a outra. O Maxime Vacher Lagreve. Isso daí é uma pronúncia americana para o nome francês. Então, deve ser Maxime Vacher Lagreve. Alguma coisa nesse sentido. Com 1,5 pontos também, ele está empatado com o Nakamura e com o Wesley Su. Depois tem o Alexander Grishuk, nosso russo, venceu uma partida e perdeu duas. Em último lugar, empatados em último lugar, está o Anand com 0,5 pontos e o Karuana com também 0,5 pontos. Eles empataram as partidas de hoje. O Anand, inclusive, empatou com o Topalov. Com as partidas de hoje, do dia 25, eu vou escolher amanhã. Vou fazer um vídeo sobre elas amanhã. Até porque eu tenho um pouquinho mais de tempo para digerir as partidas, ver qual delas é mais legal e por aí vai. Então, vamos para a partida em questão. A partida que eu queria mostrar para vocês, que é Topalov vs Nakamura. Então, por que eu escolhi essa partida? Primeiro, ela tem alguns temas táticos, não táticos, mas ela tem uma dinâmica muito legal na segunda metade do jogo. Ela é muito divertida, ela é muito dinâmica. Ela fala sobre um tema estratégico muito interessante, muito importante, que é o par de bispos. E vocês vão perceber que são eles que vencem o jogo para o Topalov. E em terceiro lugar, porque é jogada uma Rui Lopes, uma Rui Lopes fechada. E apesar de essa série não ter ido para o ar ainda, Eu vou esperar, inclusive, esses torneios acabarem para conseguir publicar. Senão, vai começar a ter muito vídeo ao mesmo tempo. Eu já tenho duas partidas analisadas da Rui Lopes. E essa variante que eles jogaram hoje eu não tinha. Eu até estava pensando em fazer uma análise da partida do Caruana com o Kalsen. Porque eles também jogaram uma Rui Lopes. Só que a do Topalov eu achei mais interessante. E eu também não tinha feito uma análise de uma partida do Topalov nem do Nakamura. Exceto pela de ontem, né? Então, vamos lá. Isto posto, vamos começar. Então, essa partida é, eu já disse para vocês, uma Rui Lopes. Então, a gente começa com E4, E5. Os dois lados estão querendo desenvolver o bispo, trazer o cavalo para o jogo, liberar a dama e fazer o rock rapidamente. Essa é a ideia dos dois lados. O cavalo ataca o peão, o cavalo defende o peão, o bispo ataca o cavalo. E aqui a gente tem uma pseudo-transposição, uma pseudo-entrada para a Berlim. Mas não é uma Berlim verdadeira, ela não é realmente aquela Berlim, o muro de Berlim. Você só tem o cavalo F6, só que não tem a troca das damas logo. Então, na Berlim, aqui se vocês se lembrarem, aqui acontece rock para entrar na Berlim. E aqui é jogado apenas D3, defende o peão. Então, a estrutura de peões é fechada. Vocês podem até pensar nessa partida como uma Rui Lopes fechada, sem o A6. Então, bispo C5, isso aqui já é um elemento da Rui Lopes clássica. Então, está desenvolvendo, está colocando uma peça, atacando um ponto importante no ponto das brancas. Está preparando para fazer o rock, está desenvolvendo com velocidade, por aí vai. E aqui tem uma coisa interessante, um truquinho, que é esse peão desprotegido. Eu vou dar para vocês alguns instantes, na verdade, pausem o vídeo. E pensem no que vocês jogariam de pretas se as brancas jogassem bispo captura C6. Tempo. Pensaram? Então, se bispo captura C6, as pretas capturam com o peão de D, o cavalo captura E5. Assim, essa seria a ideia, né? Tentar trocar essas peças para capturar esse peão. E agora, as pretas ameaçam o mate e atacam o cavalo. O cavalo não tem mais a casa D3 para voltar. E se ele for para G4, bispo captura, dama captura, cavalo captura. Então, o cavalo é perdido. Aqui, você ainda tem que lidar com alguns probleminhas. Então, essa é a razão pela qual a captura desse peão não pode acontecer. O peão está defendido por conta dessa sequenciazinha. Bom, o jogo continuou. Os caras já sabem disso. Estou explicando para nós, noobs. Então, cavalo de B para D2. Então, esse cavalo, geralmente, ele vem para a casa G3. Por meio dessas manobrinhas aqui. Não necessariamente agora. Geralmente, as brancas fazem o rock antes. E a abertura desse bispo... Você está fechando o bispo realmente com... Opa! Deixa eu limpar essas setas. Você está fechando realmente esse bispo para sair por conta do cavalo. Só que, como a estrutura de peões é fechada... Você não vai ter trocas de peões muito rápido. A tendência é que o jogo não fique tão dinâmico. O jogo fique um pouco mais estratégico, um pouco mais calmo. Então, o bispo preso não é a pior dos mundos. As pretas jogam D6. Estão se preparando para tirar o bispo. E estão se preparando também para defender. Estão defendendo o peão agora. As brancas fazem o rock. As pretas fazem o rock. E as brancas preparam o avanço D4 com o apoio do peão. E esse avanço vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Vai depender da vontade das brancas. As pretas tiram o cavalo do ataque do bispo. Elas estão querendo jogar alguma coisa no mesmo sentido. Talvez até sem o bispo aqui. Uma vez que você joga bispo B6. Você consegue jogar C5 e ter um controle mais forte sobre essa casa. As brancas jogam D4 de uma vez. Tem a troca de peões. Só que as brancas agora têm uma maioria de peões no centro. Um centro clássico de peões bem forte, bem poderoso. E as pretas vão ter que mover o bispo. Perder um tempinho. Volta para B6. Então aqui eu diria que as brancas estão um pouquinho melhor. Eu me sentiria mais confortável jogando de brancas. Realmente. Esse centro é muito bom de se jogar. Você tem espaço. Tem o bispo na quinta fila. Isso aqui é uma coisa muito interessante para você avaliar em termos de espaço. As brancas têm dois peões na quarta fila e um bispo na quinta fila. Do ponto de vista delas. As pretas têm todas as peças da terceira fila para trás. Então uma vantagem clara de espaço para as brancas. Elas usam essa vantagem e tentam ativar um pouco a torre. Nessa coluna aqui tem uma tendência maior de se abrir. É só elas jogarem E3. Elas já forçam a abertura dessa coluna. E as pretas elas tentam combater esse plano jogando o cavalo G6. Nessa casa, você está impedindo um pouquinho esse plano. Ou pelo menos desestimulando ele. Se as brancas jogarem E5... Captura. Captura. Será que eu me enganei? Tem a captura. Tem a captura. É, eu acho que me enganei sim. É possível jogar aqui. Só que depois... Eu estou um pouco ainda desconfiado. Porque alguma coisa desse tipo pode acontecer. O cavalo está aqui. E o cavalo de G6 está atacando esse peão. O peão... Acredito que ele vá cair. Não acho que esse peão vai sobreviver por muito tempo. Bom, voltando para o jogo. Não foi jogado E5. Foi jogado H6. Talvez uma ideia seja prevenir o bispo de vir para essa casa. Outra ideia pode ser do cavalo não vir para essa casa. Conforme eu acabei de falar. As pretas jogam C6. Estão atacando o bispo. Estão tirando o controle dessa diagonal do bispo. Então agora as pretas podem jogar torre E8. O bispo volta para D3. Nessa diagonalzinha aqui é muito importante. E está dando um pouco mais de suporte para o peão. Cavalo para o canto. É, o cavalo está indo para o canto. Só que... O que eu posso dizer sobre esse cavalo aqui? Não sei. Talvez ele esteja tentando fazer uma manobrinha para cá. Para tentar atacar esse bispo. E aí na sequência talvez voltar para essa casa. Onde ele está bem centralizado. As brancas jogam o cavalo C4. Estão atacando o bispo de B6. Então a partir de já já acontece essa lutinha. As brancas estão querendo ganhar um par de bispos. Porque esse centro é muito instável. É muito fácil de você abrir o centro e abrir o jogo. Então o bispo C7. Está defendendo o peão. Está preparando o bispo para jogar por uma outra diagonal. As brancas jogam D5. Então estão avançando. Estão ganhando espaço. Se as pretas jogam só C5. As brancas vão ter uma vantagem de espaço muito grande. Com esse peão aqui no território das pretas. Controlando essas duas casas. As pretas não se intimidam. O cavalo que estava no canto voltou para o centro do tabuleiro. E tem aqui algumas ideias de sacrifício. Que podem acontecer. Outra coisa que também pode acontecer. É a captura aqui e o ganho de um peão. Captura em D5. Também tem outra coisa. Está atacando o bispo de D3. Está procurando ganhar o par de bispos. Então o bispo volta para F1. Está imune à captura. Dá um pouco de suporte para esses peões. Para tentar evitar um pouco essas ideias de sacrifício. E as brancas e as pretas jogam F5. E com F5 elas estão tentando minar um pouco esse centro das brancas. Só que elas estão abrindo uma diagonal muito perigosa contra o rei. Muito perigosa. E as pretas e as brancas fazem o sacrifício do peão. Se vocês forem ver. Elas fazem o sacrifício não do peão de E. Elas fazem o sacrifício do peão de D. Porque esse peão se vocês repararem. Está defendido duas, três vezes. E está atacado duas, três vezes. Então as pretas não conseguem ganhar o peão de E. Elas conseguem ganhar o peão de D. Que está atacado duas vezes. E essas trocas acontecem realmente. As pretas capturam o peão de D. E as pretas jogam E. E captura D6. E conseguem sacrificar um peão pelo par de bispos. E agora sim que vai começar a partida de verdade. A partir desse ponto que a partida fica mais divertida. Vamos lá. O que está acontecendo? Acho que vale a pena pausar alguns instantes para analisar essa posição com um pouco de calma. O que está acontecendo? A gente tem colunas abertas. A gente tem muitas diagonais funcionando. Para os bispos poderem jogar. Então isso daqui é característico de um jogo aberto. É um jogo extremamente aberto. Não tem peões nas duas colunas centrais. Os peões das colunas F e C estão bem recuados. Exceto pelos da coluna B. Pelos das pretas. Mas você não tem peões. Você não tem obstáculo de peões. Você vai ter principalmente jogo de peças. E quem tem a vantagem num jogo aberto é geralmente quem tem mais bispos. Ou pelo menos os dois bispos. E no caso temos as brancas com os dois bispos. E uma torre dominando já uma dessas colunas abertas. E isso vai ser muito perigoso para as pretas. Elas vão ter que encontrar algum jeito de combater esses bispos. Uma das formas é centralizando bem os cavalos. Para eles atacarem uma grande área. Como é o cavalo da casa D5. Fora isso. O bispo das pretas. Que poderia ser uma peça muito boa para jogar. Está um pouco impedido. Está um pouco obstruído. Está um pouco impedido pelo peão de F5. E pode não desempenhar tanta força. Então diria que as brancas estão um pouquinho... Não melhor. Não exatamente melhor. Mas elas tem compensação pelo peão investido. Lembra que elas estão com o peão a menos. Então vamos ver se o Topalov consegue usar essa compensação para... Ganhar alguma vantagem. Então em primeiro ele coloca mais uma diagonal. Mais uma possível diagonal. Para usar os seus bispos. O seu bispo das casas pretas, na verdade. As pretas fazem um lance muito modesto. Na verdade é um dos lances que elas podem fazer com os bispos. Mas elas conectam as torres e estão se preparando para trocar peças. Já que elas estão com uma vantagem material, trocar peças vai trazer só alegrias para elas. É pelo que elas estão notando. Trocar peças. O máximo possível. E principalmente algum bispo. As brancas continuam em desenvolvimento. Colocam o bispo em uma diagonal perigosíssima. As pretas colocam uma torre na coluna e tentam forçar uma troca de torres. Mas as brancas não deixam. Elas abusam da iniciativa e dessas diagonais abertas. Elas estão nada menos que ameaçando o cheque mate. As pretas estão loucas para trocar peça. Então elas bloqueiam o cheque com a dama. E aqui você poderia até pensar. Ah, eu vou dar algum cheque assim. Capturar peças. Mas se você fizer isso. Você vai estar na verdade só trocando alguns peões. Ele vai estar trocando peças. Danificando um pouco a estrutura de peões das pretas. E pode ser que isso aqui não seja suficiente para te fazer vencer o jogo. Ou compensar esse peão. Além disso. A vantagem do par de bispos. É muito mais importante do que essas debilidades estruturais. Nesse caso. Então ao invés disto ter acontecido. Foi dama d2. Então. Está forçando a dama preta a sair dessa diagonal. E ela sai. E as brancas não tem medo de jogar com ferocidade. Elas estão jogando bispo c4. É um lance muito forte. Está colocando o cavalo em uma cravada. Eu estou procurando aqui se tem alguma tática mais direta. Mas eu acho que ela ainda não existe. Eu acho que ainda... Eu acho que as brancas ainda não conseguem impedir efetivamente a troca dessas torres. E aparentemente não tem nada de errado com essa troca. Aparentemente. Está acima da minha capacidade de analisar. As pretas jogam um lance mais ou menos bobinho. Mas elas estão impedindo a entrada do cavalo nessa casa. E estão abrindo uma casinha de fuga para o rei. Se necessário. As brancas continuam a pressão na diagonal. As pretas voltam a se defender com dama f6. E dessa vez ocorre a troca dos peões. A troca das damas. Porque esse cavalo está cravado. Então nota que a troca de peças, a debilidade estrutural acontece na verdade trocando as damas. Mas acontece com o ganho de um peão. Esse que é o ponto mais importante. Na troca. Você não está debilitando os peões só por debilitar. Você está recuperando o material. E agora a gente vê que o jogo vai ser entre um par de bispos contra um par de cavalos. E um cavalo contra um bispo sozinho. Ocorre a troca de algumas peças. De um par de torres. Só que não ocorre o segundo. As brancas queriam só simplificar um pouco o jogo. E agora elas estão ameaçando nada mais. Nada menos que ganhar mais um peão. As pretas defendem com um dos poucos lances. Que mantém a... Que mantém isso. Na verdade é o único lance que defende o cavalo. Cavalo de G para E7. Cavalo E7 não defende porque... Bispo captura cavalo... Vamos fazer os lances. Checa. Cavalo joga. Torre pega. E aqui você tem... Você remove uma defesa. E agora as brancas estão com um pinhão a mais. E bastante atividade. Bispo E6 defende o cavalo. Só que... Você vai ter problemas porque você vai ter que... Aguentar o ataque de outro cavalo. E nota que esse cavalo está atacando a casa de... O peão de F5 também. E como que você defende isso? Bom... Trazendo o rei. E as brancas... Elas veem a oportunidade... E elas capturam o segundo bispo. E note que aqui... As pretas têm... A possibilidade de jogar... Rei por F6. Mas vamos ver no que isso dá. A resposta é muito simples. Bispo captura cavalo. Peão captura bispo. Cavalo C7. Tá atacando a torre. E tá atacando o peão. E... Não importa pra onde a torre vá. O cavalo vai capturar. E... No caso de uma possível cravada. Aqui. Nessa coluna. O cavalo sai defendendo a torre. E tá tudo bem. Então... Nesse caso... Foi a torre que capturou o cavalo. O bispo saiu atacando um peão. E nota que esse cavalo tá cravado desde aquela hora. Um simples lance de peão pra defender. O rei se aproxima um pouco da coluna. Ele tá querendo, na verdade... Ter a liberdade de jogar a torre pra outras colunas. Pra outras fileiras. E não levar uma entrada da torre preta em E1. As pretas jogam o cavalo. F4. Então... Tão cobrindo uma possível casa de fuga do rei. Aqui e aqui. Tanto em E2 quanto em G2. As brancas jogam B4. Elas tão avançando a maioria. Mas elas tão, na verdade... Dando uma casa de fuga pro bispo. Caso... As pretas joguem B5. As pretas jogam torre E4. Tão atacando o bispo. Mas não tem problema. Na verdade elas tão querendo... Fazer uma... Explorar uma possível cravada. Só que as brancas não dão... Não dão... Tempo disso acontecer. Então as pretas vão ter que se contentar com... Alguns buraquinhos... No campo das brancas. É por isso que elas jogaram essa sequência. Força as brancas a jogarem... O F3. E agora as brancas elas continuam avançando os peões. Avançando a maioria delas. Jogam G3. Cuidado que esse peão não está de graça. Se o cavalo captura... F4 ganha o cavalo. Você vai ter que arranjar algum jeito de tirar ele daqui. E ele não tem casas... Livres. Todas as casas estão defendidas por alguma peça. E rei G2 está vindo. Como é que você salva o cavalo? Não salva. Então... Cuidado com os peões que você vai capturar. Cavalo E6. Está atacando o bispo. E está descravando o outro cavalo. Isso também é muito importante. A gente tem bispo F2. Está voltando. Está dando um pouquinho de suporte para o rei. Torre D8. E não queremos trocar peças. Não queremos trocar a torre. A gente está muito bem com a torre onde ela está. Então a torre branca vai para a coluna 1. O Topalov está querendo manter as peças no jogo. Está querendo explorar possíveis cravadas. Que é onde está realmente a força das peças deles. As pretas jogam F4 na esperança de conseguir isolar algum dos peões. Caso as pretas sejam... Caso as brancas sejam boazinhas. Mas não. As brancas simplesmente avançam o peão. E agora elas estão com bastante proximidade de criar um peão passado na ala do rei. As pretas atacam o pinhão de H3. Pinhão atrasado. As brancas calmamente defendem. Melhoram um pouquinho mais a posição do rei. E as pretas tentam de novo trocar peças. As brancas recusam. E as pretas tentam defender o cavalo de uma outra maneira. Pela coluna. Ocupando a coluna. O lance das brancas é fácil. Você está atacando a torre. Está tentando privá-la dessa coluna. A torre volta para E8. E aqui... As brancas poderiam jogar alguma coisa do tipo... Bispo B2. E tentar forçar uma troca nessa casa. Só que... Elas preferem manter as peças... Elas preferem manter as peças no lugar. Vamos supor que elas joguem essa sequenciazinha. Aqui. O único jeito de defender o cavalo e não perder o peão. Quando você chega nesse ponto, você tem muitos ataques descobertos. Perigosos. Uma vez que você tira o rei dessa casa. Uma vez que você tira o rei dessa diagonal. Olha essas diagonais! Olha essas diagonais, hein? Que coisa perigosa. Mas uma vez que você consiga tirar o rei dessas diagonais. Quebrar essa cravada maldita. Você tem muitos descobertos aqui que são perigosíssimos. E eu acredito que seja isso que as brancas estavam querendo evitar. Então foi jogado o torre E8. Só que H4 agora. Está atacando o cavalo. Está perguntando para onde ele vai. E está avançando os peões da ala do rei. O cavalo vai para... O cavalo vai para E6. E o bispo volta para F2. E aqui ele consegue defender essa casa de ataque duplo perigoso. Nota que qualquer outro lance você perderia, né? Se você tira o bispo para cá. Cheque. Você perdeu uma peça inteira. Inclusive uma torre. Então... Bispo F2. Cavalo para C7. Não sei exatamente porque que ele... Porque que o Nakamura... Quis manter esse cavalo... Quis recuar ainda mais esse cavalo. E manter o cavalo cravado aqui. Imagino que seja porque nessa casa ele está defendido pelo pião. E ele está centralizado. É um cavalo muito forte. Então o cavalo dia para C7. As brancas avançam ainda mais os peões. E está forçando um pouco o rei agora a tomar algumas providências. As brancas jogam o rei H3. Então estão se preparando realmente para sacrificar coisas aqui. Disparar esse peão. As pretas jogam finalmente B5. Uma tentativa de tirar o bispo dessa casa importantíssima. Que já está há muitos lances. Elas tomam um cheque na cabeça. O rei vem para uma casa perigosa. E finalmente a tensão aqui é aliviada. O bispo captura cavalo. Cavalo recaptura de novo. E agora a torre começa a pressionar os pontos fracos das pretas. Agora elas tem um peão atrasado muito enfraquecido. E vai precisar de manobrinhas para defender. Então agora as brancas estão nada mais nada menos que forçando as pretas a adotar uma postura defensiva. Que é tudo o que você quer num final de torres. Elas jogam torre C5. Não deixam o cavalo sair dessa casa por causa dessa cravada. E olha como o rei preto está preso. Ele não pode ir para nenhuma dessas casas. Não pode ir para nenhuma casa. E como é que você vai tirar esse bispo daqui? Como é que você vai quebrar essa... Essa... Esse esqueminha. Acho que você não consegue, né? Então as pretas elas simplesmente passaram um lance. As brancas atacaram o peão. Estão falando, olha, se você quiser sair... Na hipótese de você sair dessa casa. Quando o peão cai. E nem... Até porque é impossível ainda. As pretas passam mais um lance. E é o único lance das pretas que não perde o jogo. E aqui as brancas estão na verdade só triangulando. Um pouquinho. Avançando o peão. E agora... Chegou o momento. Elas tiram a cravada. Removem a cravada. O cavalo sai dessa casa. E o bispo volta para f2. Então... Em primeiro lugar... O bispo está ameaçando nada mais nada menos do que... Que mate na... Em h4. É mate. Então... Temos que defender. Rei está a salvo. E o Nakamura... E o Topalov consegue chegar no final... De... Bispo contra cavalo... De torre contra torre. Avança o peão. E o peão força essa troca. Troca. O cavalo volta para d5. Defendendo o peão. Só que... O peão vai cair. Não tem como segurar esse peão. Rei para g7. Está se preparando para conter o avanço mortífero dos peões das brancas. E as brancas ganham um peão. Apesar de ser uma vantagem de um peão das brancas. E elas terem dois peões passados já. Nem sempre isso é suficiente para vencer um final de torres. Porque as torres elas conseguem fazer muitas posições de bloqueio. E também... Mais do que isso... Elas conseguem... Sucessivamente dar muitos lances de cheque. Então as brancas às vezes não conseguem progredir. Elas tem que ficar se defendendo dos cheques. E não conseguem promover nenhum dos peões. E é nisso que o Nakamura está apostando. As brancas elas estão com todo o tempo do mundo. Então elas jogam um calmo torre c3. Está defendendo tudo. Não tem muito como... As pretas... Explorarem o peão de h5. Desculpa pelo bocejo. São 10 horas... São quase 11 horas da noite aqui. Eu estou cansado. As pretas trazem o bispo... O bispo... O rei para f6. Está centralizando um pouquinho mais esse rei. As brancas jogam torre... Nossa, eu estou maluco já. As brancas jogam torre... Torre não. Rei g4. Porque aqui... Torre d4... Força o rei a recuar uma coluna. E não queremos isso. E as pretas... Avançam... Finalmente mais um peão. Elas estão... Na verdade o que elas estão imaginando aqui... É que elas vão criar uma debilidade. E elas vão conseguir atacar os peões... Enfraquecidos das brancas. Com uma manobrinha de torre desse jeito. As brancas aceitam de bom grado o terceiro peão passado. E agora parece que são muitos peões... E eles estão muito distantes um do outro. Um na coluna A e um na coluna H. Torre d4... Cheque. As brancas felizmente avançam um peão. As pretas jogam a torre em A4. Estão atacando os dois peões. Um vai cair. E agora elas têm um peão passado pelo menos. Esse... O peão de C6 vai cair. Com um cheque. E nesse ponto já dá pra perceber que não foi uma boa ideia. São quatro peões contra um. E tá muito próximo de coroar mais dois lances. As pretas capturam o peão de A3. Mas... Não tem como. Não tem como. As brancas continuam avançando os peões. Calmamente. Com um cheque. E agora... Olha isso. São dois peões na cesta. Tá muito difícil. O rei tá um pouco presinho. Agora são três peões na cesta. E esse peão vai coroar. A menos que o rei possa impedir. E esse lance parece que você dá a chance das pretas de capturar qualquer peão. Mas não. Se algum peão é capturado... Vamos imaginar as três possibilidades. Vamos supor que as brancas joguem... Que as pretas joguem em recaptura H6. Você não para mais esse peão. Esse peão vai coroar no próximo lance independente do que você faça. Então não funciona. O mesmo se você capturar o peão de F6. O peão de H vai coroar. E se você joga alguma coisa deste tipo... Deixa eu ver aqui. Você consegue vencer dessa maneira. H7. Se o recaptura... É esse peão que avança. E você não vai conseguir chegar a tempo de defender isso daqui. Mesmo que você dê check. E o jogo estaria acabado. Então por isso... Torre C8. O que não é bonito. Deixa todos os peões no ar. E as pretas não podem capturar nenhum deles. O que elas fazem é avançar o próprio peão. As pretas dão o check no rei. Dizem para ela escolher qual peão que ela quer capturar. E de novo. Os dois peões perdem. Não se chega mais aqui. E não se chega mais aqui. Essas tatiquinhas estão sempre acontecendo. Rei F7. As esperanças estão acabando. As brancas jogam H7. Agora falta só mais um lance. Para esse peão coroar. E a verdade é que não tem mais como impedir essa coroação. As pretas jogam torre A4. E as brancas falam... Ha! Vai em frente. Joga o seu precioso torre... H4. Que não vai ter efeito. Torre. Coroa. Captura. 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 E as brancas ganham. A verdade é que o jogo acaba com o rei F3 do Topalove. As brancas estão... As pretas estão tão melhores. São tantos peões passados. Que não tem como impedir nada. Não tem como impedir nenhum desses lances. Não tem como impedir tudo isso. Nem dando check. Uma coisa desse tipo. Check. Se captura é check. Check. Só tem uma casa. Check. Só tem uma casa. Porque aqui é mate. Check. E para qualquer lugar que você vá, a torre está caindo. E é isso. Basicamente é isso. As pretas não tem recurso para jogar. Tanto é que as brancas não se preocupam nem em jogar alguma coisa boba do tipo... Opa. Alguma coisa mais segura do tipo... Rei G7. Rei G3. Manteu o rei na coluna. Até porque aqui isso pode ser um pouco perigoso. Devido a essas manobrinhas. De qualquer jeito, foi uma vitória muito... Muito... Dominante do Topalove, na minha opinião. O tempo todo ele manteve a iniciativa. O tempo todo ele manteve a pressão. Manteve o dinamismo. Sacrificou com o material a menos. Sacrificou um peão por atividade. Foi uma grande vitória do Topalove. E ele está exercendo um grande xadrez. Não acho... Eu estou com grandes dúvidas. Eu acho que ele vai sair desse torneio com o maior rating do mundo. Estou achando que ele vai superar o Carlsen com o rating. Até porque o Carlsen não está com um desempenho muito bom. Perdeu, inclusive, para o Topalove. A primeira partida. E... Bom... E o Carlsen tem... Para manter o rating subindo, ele tem que ganhar jogos. Ganhou um já. Ganhou dois, na verdade. Mas mesmo assim, acho que é muita... Muita força do Topalove. Então, pessoal... Finalizando o vídeo aqui, já. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu estou morrendo de cansaço aqui. Eu estava planejando gravar outro vídeo, já, para ficar em dia com o torneio. Mas eu não vou conseguir. Esse vídeo aqui ainda tem que ir para o ar. Tem que fazer o outro. Por aí vai. Demoram bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem. Obrigado de novo pelo Central do Xadrez ter ajudado um pouquinho aqui na divulgação. Por ter reconhecido o Iniciativa Xadrez. Espero que vocês estejam acompanhando o torneio. Está sendo muito legal. E divirtam-se. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.